Depois de muita demora, a prefeitura entregou hoje as obras de revitalização da Lagoa Dourada na Zona Sul de Londrina. Moradores aqui do Jardim Pisa, do Roseira, estavam esperando há muito tempo por essa obra, por uma área de lazer. Isso aí virou uma novela, a gente estava disputando, né Pedro? O que é que ia demorar mais? Lagoa Dourada ou Faria Lima? E os dois foram entregues na mesma semana, os dois empreendimentos. É, o povo tanto que esperou, que chegou a hora, né? De inaugurarem oficialmente, essa inauguração começou hoje, aqui no fundo de vale do Lagoa Dourada, na Zona Sul de Londrina. Uma obra que teve início em março do ano passado, previsão de entrega de quatro meses, daria ali no meio do ano. Só que o prazo não se cumpriu e quase um ano depois, a obra foi oficialmente liberada na manhã de hoje pela Prefeitura de Londrina. Aqui a revitalização do espaço foi completa, um espaço que era bem deteriorado, temos o campo de futebol ali atrás. E aqui os moradores até fizeram um jardim diferenciado aqui, pra dar um charme pro Lagoa Dourada. E ao nosso fundo está a Lagoa do Lagoa Dourada, que também teve todo um trabalho especial aí de recuperação. Ponte, questão de pintura, mobiliário, pavimentação, acessibilidade. Uma obra de mais de um milhão de reais. E foram dados cinco aditivos de prazo, ou seja, foram cinco prorrogações, postergando a data final de entrega, que, reforçando após muita demora, aconteceu hoje, Juliano. Tá aí, gente, situação resolvida nessa história aí. Vamos torcer pra que a população possa usar esse espaço. Ficou bonito, ó, a imagem do nosso Leandro Piva ao vivo aí, ó. Ficou um espaço bonito, um espaço amplo, ainda mais agora que a gente tem a molecada em casa, a criançada toda aí, todo mundo precisando, né, de um espaço pro lazer. Demorou bastante. Um atraso aí, enorme, mas não dá pra negar que ficou bonito. Um atraso aqui, né, de um atraso aqui.